E aí rapaziada, com essa música começando aqui, serem bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é de BloxFruit, resolvi trazer esse script aqui porque vocês estavam pedindo, e também pra ajudar vocês no autofarm, tá? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um script muito bom, então espero que vocês vejam o vídeo até o final, e ele vai estar aqui na descrição lá no meu site. Caso você não saiba pegar ele lá no meu site, não saiba baixar executor, executar script, etc, também tem uma playlist aí ensinando tudo a vocês usarem. Muito obrigado a todos os membros, hrchitado e lucksc, se torne um membro também que vai ajudar muito o canal. É isso, executa o script e vamos nessa. Quando você executar ele vai aparecer isso daqui, ele tá sendo um dos melhores scripts na atualidade aí, caso você queira farmar, tá? O autofarm dele é bem otimizado, e eu gosto de usar ele aí pra farmar também algumas funções. Ele é bem completo, ele é basicamente, ele tem todas as funções que aqui, que todos os scripts básicos aí de BloxFruit tem, né? Como autofarm aqui, autofarm boss, autofarm item, e etc. Aqui na main a gente tem autofarm de level, de boss e algumas configurações de autofarm também. Você vai selecionar aqui a arma que você vai farmar, né? Eu, por exemplo, vou farmar com a minha Black Lag, e tem como você farmar level, o Caetan, farmar o bicho que tá mais perto de você. E aqui embaixo tem como você farmar, por exemplo, baú e hop. Hop é o quê? Toda função que tiver esse hop escrito do lado, é que ele vai farmar aquilo e vai trocar de servidor aí pra farmar outro servidor mais rapidamente. Aí você vai farmando mais otimizadamente, mais rápido aí. Essa é uma função boa pra quem quer farmar algum item, entendeu? E se tiver escrito hop, é que ele vai trocar de servidor. Como eu falei pra vocês, tem o autofarm boss, só que esse boss aqui é o Katakuri, que é o Doug. Aí vocês vão selecionar aqui, pra ele farmar o Cake Prince. Se você quiser farmar o V2, e o hop, como eu falei pra vocês, que ele farm e troca de servidor, provavelmente deve ser pra você conseguir o Spike Trident dele, porque aqui é bem fácil. Eu vou ligar aqui o autofarm level enquanto isso, ou o Caetan, que eu tava farmando o Caetan. É a forma mais rápida aqui, provavelmente acho que esse Caetan é pra você farmar uma conta tela, conseguir dar trade no Blocks Fruit, pra você farmar fruta. Tem aqui o autofarm boss também, se você não quiser farmar o Doug, você seleciona o boss aqui que tá spawnado e liga aqui autofarm boss. Tem o walk é todos, e o hop, como eu falei pra vocês, troca de servidor. Na configuração, vem comigo, copia a minha, bring mob, autohack, fecha ataque, e o not kick, que é pra ele not kickar. Esse fecha ataque com risco de kick, é bem pra você farmar, sei lá, um Katakuri V2, ou alguma coisa que você tenha que farmar rapidamente, caso você queira fazer algum item aí, atushita e etc, né. Pra autofarm normal, deixa aqui o not kick, que já tá muito bom. Autoclique, caso você seja do mobile, ou o autofarm não esteja batendo no bicho, você bota aqui o autoclique, que ele vai ficar clicando na tela. Remove ataque, que ele vai remover o ataque. Eu gostaria de remover o que? O ataque, FLX e Whitescreen, que é pra ele deixar a tela branca? É, não tá branco, né? Whitescreen, ele deixa a tela branca e usa menos da sua placa de vídeo. Aqui tem como você configurar Master e Settings. Você seleciona aqui qual porcentagem que é pra você farmar a maestria da sua fruta ou da sua arma aí. Na Weapons, rapaziada, caso você queira farmar algum estilo de luta ou algum item, tá? Tem como você farmar aqui todas as armas do jogo. Isso tanto vale pra arma, como pra estilo de luta e espada ou tridentes e armas e etc. Tudo que você quiser farmar tem aqui. Tem como você farmar o segundo mar, vai selecionar aqui a sua arma, caso pra você farmar, né. E tem aqui, estilo de luta, maestria pra você farmar a maestria da sua fruta e da sua arma. Tem como farmar Buddy Sword, sua guitarra e tem todos os itens aqui, rapaziada. É basicamente você ver o nome do item que você quer, sei lá, esses sandglasses ou aqui pra baixo tem as espadas legendárias. Você ligar a função e ele vai farmar pra você. Caso você queira masterizar o jogo, essa função aqui vai te ajudar demais pra você farmar todos os itens do jogo aí. Eu tô na, mano, tô na esperança de eu conseguir fazer isso na minha outra conta. Eu tô chegando perto, na moral mesmo, mano. Passando aqui nos status, é pra você colocar os seus pontos automaticamente nos status, né. Você vai botar aqui, eu quero, mano, que ele bote em melee. Não, na verdade eu não vou ligar porque eu liguei o Caetan, então ele já acerta pra mim automaticamente. Mas se você quiser botar aqui automaticamente melee, defesa ou espada, etc. Você bota aqui e fake mode ignora, mano. Não serve pra nada, literalmente. Só se você é um scummer safado. Safado, scummer safado. Aqui no player, caso você queira farmar algum player. Essa função aqui, mano, toma muito cuidado, tá? Toma cuidado porque essa função é arriscada, sim, arriscada, véi. Caso o player que você mate te grave, você vai ser reportado e provavelmente você vai perder sua conta. Então, essa função aqui de auto-farm e player, eu gosto de farmar quando eu tô numa secundária, né. Aí você seleciona o nick do player que você quer farmar e bota aqui. Tem como expectar, tem como botar em bot de gun. Esse é um bot de gun que é menos imperceptível. Eu gosto de ligar também, de gun e de skill. Aí é muito bom. Tem como você farmar também o player que você selecionou. Ou só teleportar pra ele, caso seja algum amigo seu. Ou você queira ver o que ele tá fazendo, ó. Tá fazendo o que, ó. Rapaz, tá, mano. Parada FK. Caga, né, eu dano. Aqui na raid tem como você farmar alguma raid. Por exemplo, pra você farmar uma dungeon, você vai selecionar aqui o chip da fruta que você quer. Vai ligar aqui o QAura, Out Awakening e pra ir pra próxima ilha. E aqui você compra o chip automaticamente pra você, tá. Nossa, cuidado com esse QAura aqui. Se você ligar ele fora do Out Farm, dungeon, ele vai farmar todos os bichos que estiver perto de você. E você não ganha XP, tá. Ele só morre mesmo. E aqui pra você comprar o chip automaticamente. Eu gosto de botar aqui pra ele comprar o chip automaticamente. Só que toma cuidado que se você selecionar isso, quando você tiver alguma fruta, já vai virar em chip aqui, tá. Aí você starta pra ir pra dungeon ali. No teleporte, caso você queira teleportar entre mundos, tá. Primeiro, segundo, terceiro mar. Ou pra algum sea beast spawnado. Tem as ilhas aqui também, tá. Seleciona ele que você quer. Só que você tem que ser... Você tem que saber qual o nome das ilhas. Vamos passar aqui no Micelanus pra explicar rapidinho. Tem algumas coisas pra você trocar de servidor. Ou abrir o DevShop. Inventar de longe. Pra você trocar de time. Desbloquear o Buzo, o Sora, o Guepo. Tá, só que você precisa ter dinheiro. Isso dele, você não vai desbloquear, hein. Pra sempre. Pegar os códigos automaticamente, caso você queira. Selecionar os status. RTX Mode, remover o fog. Vindo aqui no ESP. Tem algumas funções de ESP, como por exemplo, ESP de Ilha. Aí você vê o nome da ilha que você quer teleportar, tá. Vem aqui no Teleport. Seleciona a ilha que você quer teleportar. E bota aqui Teleport, tá. O Bypass, ele te reseta. Então, se você tiver com alguma fruta aí no chão, ele vai resetar. Não a sua conta. Só o seu personagem. Ele vai dar ESC e R. E aí, reset. Reiniciar. Tá, relaxa. Não vai resetar a conta, burrão. Aqui no Shop, caso você queira comprar algum item. Tem como você comprar o Guepo, o Buzo Haki. Comprar algum estilo de luta. Esse estilo de luta aqui, mano. E essas coisas, é tudo com dinheiro, tá. Na minha opinião, ele deveria colocar aqui o preço dos itens. Caso você queira comprar. Tem acessórios, estilo de luta. Tem algumas coisas ali de fragmentos também. Então, é só você clicar e ele vai comprar. Se ele não comprar, é porque você não tem os requisitos necessários. Ou você não tem o dinheiro suficiente. Aqui nas frutas, caso você queira comprar alguma fruta, tá. Você seleciona a fruta que você quer dar snipada. Por exemplo, esse Fruit Sniper, ele vai comprar a fruta que você selecionou. Quando ela estiver disponível na loja. Aqui nos outros, é pra ele comprar a fruta. Quando ele achar no chão. Ou o ESP. Ou ele farmar a fruta que estiver dropada. Se você vai ligar isso daqui na sua conta. Eu recomendo você vir aqui no ESP. E deixar o ESP de Fruit. Aí ele mostra ali o nome da fruta e a distância. Aí você vê se vale a pena mesmo você ligar aquilo dali, tá. Olha, eu sempre usei esse auto-farm de fruta aqui. Pra eu pegar as frutas que estiverem spawnadas pelo mapa aí, tá. Eu só nunca fiquei farmando dando um Hop. Porque aqui tem um Hop. Aí ele vai ficar farmando e trocando servidor pra você aí. O Alto Random Fruit, ele compra a fruta aleatória. Só que você tem que ter 100 mil. Se você ligou o Caetano, ele já vai comprar e guardar pra você. Aí ó. Tem ali uma fruta da mola. Se você quiser farmar ela. Eu ligo aqui o Twinto Fruit. Que aí ele vai me teleportar até a fruta, tá. Não a fruta vindo até mim. Porque eu recomendo você ir até a fruta do que ela vir até você. Porque fica menos detectável, tá. Brinca ao Fruit. Ó, 75% de chance de quicar você. Então eu ligo aqui, mano. Sempre o Twinto Fruit e o Odd Detle Histórico. Aí ele já pega a fruta, guarda na minha mochila. E se eu tiver com o Bypass TP, eu ligo ele. Aí tem como eu chegar mais perto da fruta com isso daí. Nunca usando funções muito arriscadas, rapaziada. Eu só uso essas funções, tá. De resto, mano. Eu ligava algumas outras como o Esp. Ou também um Imbot de Skill. Pra ficar mais fácil. E tem algum Bypass TP, né. Do terceiro mapa. E vamos teleportar muito rapidamente. Então, só isso daí já tá suavão. Aqui no Micelâneos, tá. Eu gosto de ligar aqui as habilidades. Energia infinita. Ativar minha raça. Bota aqui a observação da range infinita. Isso daqui, se eu, sei lá, for ruim, não liga isso daqui. Porque vai ficar muito lagado. Você vai conseguir ver todo mundo do mapa inteiro. Infinite Sora, Infinite Guepo. No Clip. Caso eu queira entrar em algum lugar, né. Que eu não consiga. Por exemplo, a Cachoeira. Aí eu ligo aqui. Eu atravesso mesmo e dá nada. E é isso, rapaziada. O script, na minha opinião, é muito completo. Muito mesmo. Só que, mano. Haja coração. Pra ficar falando aqui. 500 mil função, mano. Então, se você não entendeu alguma. Peço que vocês comentem aí. E se você vira o vídeo até o final, mano. Primeiro que comentar aí. Vulcão. Vou tá deixando aquele coração e fixando, beleza. Foi mal aí. Se eu não conseguir mostrar nada na prática. Porque eu ia ser curto que é level baixo, beleza. Mas é isso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.